O município de Inacala inaugura duas máquinas para construção e reabilitação das vias de acesso. O Conselho Autárquico de Inacala Porto inaugurou na manhã desta quarta-feira, no edifício da Polícia Municipal, duas máquinas retroescavadeiras para a reabilitação e construção de algumas estradas, cujas obras estão paradas. Contudo, a edilidade assegurou que, com a chegada das novas máquinas, vai marcar a retoma das atividades que, outrora, estavam interrompidas. Na ocasião, o presidente do município de Inacala, Raul Noventi, sustentou que, de hoje em diante, a autarquia não vai depender de pessoas singulares. para aluguer de máquinas. Hoje é o dia de festa. Inacala está festejando. Nós não estamos a fazer festa ou dançando a nossa cultura simplesmente para as máquinas que estamos aqui olhando ou contemplando. Não, mas estamos festejando por causa do sufoco que o município sempre sofria de gastos elevados, somas de dinheiro, por causa do assunto de aluguer de máquinas. Hoje nós podemos declarar que algumas máquinas nós vamos nos tornar zero aluguer. Todas as máquinas que poderão ser empregas na limpeza, nas estradas, são nossas. Recebemos estas tuas máquinas, falo de receber a próxima semana uma niveladora, uma outra pá mecânica. Só para saberem, de 2020 para 2021, nós já gastamos em dívida cerca de 56 milhões de meticais. Só por causa do aluguer de máquinas, aluguer de caminhões, e esse valor conseguimos diminuir para 36 milhões. Já pagamos. Agora não vamos alugar mais máquinas. As máquinas são nossas, são dos nacalenses. O município deve ser alto, sustentável em maquinarias. Não faz sentido o município ter que sair alugar caminhão com o munícipe. O município é um conjunto de pessoas. E aqui na Cala, sendo assim, nós somos cerca de 400 mil pessoas, ou mais que isso. E alugar um caminhão? Comprar o Saipro? Não. Temos que ter os nossos caminhões e já temos. Temos que ter nossas máquinas e já temos. A outra máquina está vindo agora, está no navio. Daqui a 23 está cá. E a outra vem de Maputo. Queremos equipar o município para torná-lo autossustentável em maquinarias. É claro, muitos munícipes, os donos desta cidade, cobram estradas, cobram a cidade limpa. Eles querem o trabalho ser feito. Mas eu queria dizer que, sim, nós ouvimos o recado, nós vamos cumprir, é que nenhum murmuchê, nenhum murmuchê, nenhuma machamba, nenhuma coisa se faz sem instrumento de trabalho. Não é possível nós cavarmos um murmuchê, uma montanha sem picareta. estávamos nos preparando em maquinarias, agora vamos avançar com os trabalhos que paramos para podermos entregarmos aos nossos munícipes. falo da estrada de Kwanzaa, que previamente vai ser asfaltada. O asfalto para esta estrada já saiu da África Sul ontem, eu acredito que até amanhã este asfalto estará cá. A máquina, também já temos, sempre que falei que esta máquina faz 3 km por hora, portando a máquina em 10 minutos, asfalta 500 metros. Vamos começar de Kwanzaa, quando sairmos de Kwanzaa, viremos na estrada do esportivo, daí iremos também levar os projetos novos que estão sendo desenhados nas estradas da cidade alta. Nós queremos ter as nossas estradas, todas elas, se possível, pintadas. Até lá no bairro, Tupaya, até Machapu, temos que ter uma estrada asfaltada. De lembrar que o Conselho Autárquico de Nakala retomará dentro da próxima semana a reabilitação e edificação das vias de acesso, como no caso do troço desportivo à estátua Eduardo Mondelani, e seguir-se-á em outros pontos da cidade. Respondemos no município de Nakala, aqui onde houve a entrega especial das máquinas para a construção e reabilitação das ruas de acesso. O presidente do município, ele disse que irá mais averiguar. As ruas de prioridade serão a rua de Mocone, Desportivo e a rua do Kwanza. A imagem é Edmundo Bonifácio João e Jéssica Natalio Olompa TV. Música Jéssica Natalio Jéssica Natalio Jéssica Natalio